No ano passado foram registrados 34 acidentes com 11 vítimas fatais. Já neste ano foram 18 acidentes com duas vítimas fatais. Esse ano a operação foi bem mais tranquila, né? Com relação ao número de acidentes, vem bem menos acidentes com relação ao ano passado. A polícia rodoviária vem procurando, alinhado com a meta estabelecida pela ONU, fazer uma redução do número de acidentes nas rodovias federais. Segundo a PRF, a maioria dos acidentados foram motociclistas. Ações para educação no trânsito estão previstas para continuar. A gente sabe que ainda é o calcanhar de aquilo do nosso trânsito, principalmente na região nordeste, a questão das motos, né? E a polícia rodoviária tem trabalhado intensamente justamente nesse público para que a gente procure conscientizá-los e aumentar a fiscalização junto.